Música Polícia Trânsito se rala a operação da Escola Secundária Cira Atopassa a revista Estudante Cira em carta de condução Comandante de Seção Polícia Trânsito do Município de Ili Inspirador Cef Domingos Sarmento Gama Teten E a uma plano, atua a operação da Escola Secundária Cira E a capital de Ili Onde passa a revista da Estudante Cira Em carta de condução Comandante de Seção Polícia Trânsito do Município de Ili Serra a operação Ulu Da Escola Secundária Privada Cristal A FUN continua a valer Da Escola Secundária Cira Celo Música Escola Balou, Escola Balou, Liu-Liu, a gente tem o cara que a Escola Cristal, o aluno encontro, o diretor, o professor Sira, a minha serva não identifica, e tem a Escola Escundária, Liu-Liu, Cristal, o aluno não tem violações, mas o aluno não tem o número. Então, identifica a Escola, o aluno não tem o número 1, mas o aluno não tem o número 1, o aluno não tem o número 1, se pedem a oportunidade de tempo, se trata a carta de condução. Se sinta lá, com a consciência, para tratar a condução, mas a operações que passam a revista na Escola, não tem a detetar tantos estudantes, que não tem o número 1, não tem o número 1, mas a gente não tem o número 1, mas a gente não tem o número 1, e a gente não tem a detenção. Para depois de Itacoco, é tudo para a comunidade círia, afinal, a carta de condução lá é nem crime. Para depois de Itacoco, é tudo para a comunidade círia, afinal, a carta de condução lá é nem crime. Para depois de Itacoco, é tudo para a comunidade círia.